e aí e fala galera do canal beleza nós estamos aqui hoje contando surco é infelizmente deu um temporal aqui olha o que aconteceu tô tentando agora vinha ao contrário de lado assim para ver se pega alguma coisa para aproveitar mas como se diz o outro é uma tristeza né que fez o consórcio dele comigo e ele ficou muito alto e ficou gigante mesmo assim uma coisa não é galera ó o tamanho disso o que que acontece esse cacho aqui quando que enche de água pesou só que deu uma ventania muito forte aqui também entendeu foi a região todinha de vento e chuva muita chuva choveu demais e muito vento aí não teve como mesmo não a grota aqui ó que deitou você pode ver que passou para cá que desceu para baixo aqui ó que tinha para baixo ali deitou tudo só ficou essa cabeceira aí não sei se acho que vai rodando morro assim não é que que passa agora que você desceu lambendo tudo aí vamos levando fazer o que vai acontecer aí eu tô de lado tentando vir com ela de lado assim pegando um pouquinho para ver o que acontece se dá para aproveitar alguma coisa eu tô falando aqui mas que faz dó é muito que tentar e bom tá tá ficando uma ração de top misturada com milho é top mas top mesmo para fazer o que é da natureza né não pode fazer nada é isso aí galera forte abraço eu acho que o vídeo vai ficar por aqui e até o próximo isso aí valeu valeu